tamo junto pessoal ligado no agronócio eu aqui ó marcos meira na plantação de alface americana aqui da horta do rogerio sabadão e nós tá aqui quero agradecer a todos os seguidores do nosso canal um abraço para todo mundo aí o engajamento tá indo muito bem eu sou sempre grato a vocês tamo junto essa plantação de alface aqui do rogerio tá fazendo hoje 48 dias aqui cabeça fechada pronto para vender já tá tirando aqui na frente podem ver que já tem alface tirado já tem alface tirado alface americana aqui a caixa com 48 pés ele tá vendendo a 80 reais a verdade a caixa da americana grande ela vem menos né ela vem 48 pés tá vendendo a 80 reais ali na frente vamos lá vou mostrar para vocês o que ele tem escarola a escarola ele tá vendendo a caixa a 80 reais mas a caixa vem com 60 pés aqui a escarola tá grandona não mas tá bonita ó é bem bonita folha grande bonita escarola alface e crespa tem também aqui na horta do rogerio bastante tá vendendo a caixa com 60 pés a 80 reais lembrando tem que pegar logo porque aqui vai embora rapidinho e hoje sabadão tem essa semana aí para nós vender isso daqui com certeza vai vender agora o pessoal tá procurando bastante tá muito vento aqui hoje hoje mas tamo junto vamos dar uma olhada ali naquele coentro também que a gente plantou aqui eu ele e a esposa dele aqui tá plantaçãozinha de coentro com 40 dias plantamos na covinha e tô vendo aqui ó danado plantou um repolho do no meio dos coentros dá super certo isso e falo isso para todo mundo as mudinhas aqui ó boa garoto rogerio muito ligeiro para plantar aqui ó plantou nos canteiros tudo ó pode ver aqui o coentinho tá grandinho aqui o repolinho no meio as mudinhas de repolho pequena 41 dias fazendo esse coentro aqui vai vai mais aí aqui sei lá 20 dias para colher aqui tá crespa dele tá boa também tem pé que dá para tirar tem bastante crespa tem o nosso contato na descrição do nosso vídeo aí interessado pode chegar aqui tamo aqui aqui tem verdura de qualidade alface aqui é mato tem bastante muito mesmo escarola ele não tira o mato porque porque já tá grande a escola tá vendo você tirar esse mato aqui se mexe na raiz dela ela fica estressada e amarela tá vendo aí aqui você pode ver o mato tá tem bastante mato pode tirar do meio da vala meio da vala não tem problema mas a ideia é vender antes que cresça muito aqui já tá tirando tá tirando tirando bastante escarola tá difícil por aí ninguém tem pouca gente tem né e essa de qualidade bonita mesmo e vamos rodar pela horta e aqui americana americana a mesma coisa fechou a cabeça aqui não tira mato porque mexe na raiz estressa a planta a planta amarela começa a manchar não vinga então a melhor coisa vamos deixar o mato aí e tirando para colher aqui ó essa cabeça fechadinha grande hein tá aqui ó está aí um dele de alface americana tem e tem bastante ali na frente tem uma couve-manteiga também que ele tá colhendo e aqui o restinho da roça dele ó cheinha e até lá no fundo eu te convido a seguir nossas redes sociais arroba o agronosso estamos no instagram no facebook no twitter temos o nosso site lá o agronosso.com.br vem com nós a agricultura familiar é aqui ó na roça na horta essa horta aqui do lado pessoal faz os canteiros no trator olha que horta bonita rapaz aqui ó muito bonita hein tentar conhecer o pessoal aqui para gravar nessa horta também e aí